Ravel Cedês No meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado só com as top do lado Superbóio afamado onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Sou conhecido como filho e papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Sou conhecido como filho e papaizinho Foi o meu pai, quem me quis assim Desmantelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é a série, noite e dia No meio da putaria o ruivinho estourou Todo arrumado só com as top do lado Superbóio afamado onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papaizinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o ruivinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o Léo Marques Abruzou, acabou Acabou, pra que esconder esse falso amor Me entreguei, confiei, meu coração só se machucou Noites do seu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Todo mundo na palminha da mão aí E parabéns pra você que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Amor falso, não é aqui não, viu? Abruzou, acabou Pra que esconder esse falso amor Me entreguei, confiei Meu coração só se machucou Noites do teu lado, fico aqui imaginando Mas como eu pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B E essa é nossa, hein? Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Jurando que me amava Teu peito trouxa Acreditei Foi só ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você Essa aqui é pra quem não aceita Seu plano medo de ninguém Já faz tempo que eu não te via Eu estava tão feliz Eu estava tão feliz Maldito foi aquele dia Que você ligou pra mim Jurando que me amava Teu peito trouxa Acreditei Só fui ele te ligar Só fui ele te ligar Que o pé na bunda eu levei Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B É isso que sou pra você Alguém pra você liga Quando ele não te atender Plano B Música 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 Baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Vem meninas, sarra nos novinhos, sarra na maloca Sarra nos novinhos, sarra na maloca Vem baby alô, tudo bem contigo, só liguei pra te avisar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, que tu vai sentar, sentar Que tu vai, que tu vai, prepara meninas Sarra nos novinhos, sarra na maloca Sarra nos novinhos, sarra Falou Carlos Azevedo, prefeito de Nilo Peçanha Tamo juntos, que tu vai se cavar Os caras nove, é? Muito lindo Adoro, mãe Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra aí, que a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá afim Já tô travado, qual é a tua? Quem me falou, foi o teu olhar Quando o ruivinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Falou Marcão, prefeito de Lençóis, tamo junto É logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Hoje eu vou pra ir, que a noite dá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra mim te abraçar, pra mim te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que tá afim Já tô travado, qual é a tua? Quem me falou, foi o teu olhar Quando os cara nova apagou a luz Puxou, vida, vá Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Faz o coração pro Rui, viu? Vai, vai, vai Essa é pra beber e chorar Só porque virou sua ex Tanto faz, não tanto fez Por ela era apaixonada Olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lama sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lama sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita Ela também tem coração É os que era nove em dia Só porque virou sua ex Só porque virou sua ex Tanto faz, não tanto fez Por ela era apaixonada Olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta É você Rapariga não, rapariga não Lama sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita Ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lama sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Nessa ocorpião bonita Ela também tem coração Essa é mais doida do que queda do cavalo Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sentiu? Me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber Dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço Outro lado do fone de ouvido E esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Me conta como foi sem mim Na primeira farra Na primeira farra Quem deixou de beber Tá sendo ignorante Tá sendo ignorante Todo mundo cantando Vai, vai, vai Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer E não precisar De um transplante Oh, vida difícil Essa é mais doida Do que queda de cavalo Oh, mulher bandida Um homem tão dependente da mulher Que até pra levar cá Ele precisa dela Eu falo mesmo Alô, Bruno de Boi Pela Tudo junto Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e arrumada Ela sai espalhando ilusão Ela é mais que vício Ela te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Eu te quero mesmo assim Mão de amor Mão de amor Vem, pode me iludir Mão de amor Mão de amor Mão de amor Mão de amor Ela te ilude e te engana Ela é bem louca na cama Mão de amor E mente falando que ama E aí O que ela tem de bonita Ela tem de bandida O que ela tem de gostosa Tem de perigosa O que ela tem de charme Tem de falsidade Ela é uma covarde Vem, pode me iludir Mas eu quero ela pra mim Vem, pode me iludir Vem, pode me iludir É os cara nova, brother É os cara nova, brother O que ela tem de amor 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 50% Começa a ligar 50% Começa a ligar 60%, 70% Coração disparar 80%, 90% Você não quer falar Chega ao 100% Começa a chorar Começa a chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A gente passa a vida toda Tá procurando a pessoa certa pra amar Vivo errada Vivo errada Vivo errada Vivo errada Sinto que faz parte de uma vida Nem tudo é alegria na vivência Vou manipulando minha mente Alô, já que as meninas aí vivem 10% eu fico bem triste 20% lembro dos retrizes 30% vai matendo a saudade 40%, 20% a mais A minha vontade 50% Começa a ligar 60%, 70% Coração disparar 80%, 90% Você não quer falar Chega ao 100% Começa a chorar Começa a chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos A chorar A chorar A chorar A chorar Me recordando dos encontros Vivo sofrendo pelos cantos É os caras É os caras novos É tudo Entendi Se eu não verga só fora A chorar A chorar A chorar A chorar Não, brother Escarada Com você eu nem fiquei Mas já quero de novo A nossa história tá escrita Nem preciso esboço É coisa certa É frase bruta Sem rima torta A chorar Deixa eu ser seu plano Pra toda sexta Ser tão importante Quanto a saideira Ser sua balada O dono da sua madrugada Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Se a gente fizer certo Eu juro que funciona Está seu nome Eu mudo pra te dar carona Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Tá tão na cara Que me parece verdade Estamos a um beijo Da felicidade Deixa eu ser seu plano Pra toda sexta Ser tão importante Quanto a saideira Ser sua balada O dono da sua madrugada Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Se a gente fizer certo Eu juro que funciona Estacionou meu mundo Pra te dar carona Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Tá tão na cara Que não parece verdade Estamos a um beijo Da felicidade Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Eu vou Se a gente fizer certo Eu juro que funciona Estacionou meu mundo Pra te dar carona Se você me chamar De amor Eu largo tudo e vou Eu vou Tá tão na cara Que nem parece verdade Estamos a um beijo Da felicidade Oh Trechonado Que eu sou É os caras Não vem Entendi Alô Carquinha de Produções Mané Produções Sou moral de eleições Tamo junto A briga foi feia A briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só enquanto o boteco fecha Tô rodando a cidade Solidão Tando o banco do lado Nossa música tocando No som do meu carro Tá difícil de casa eu ser Minha menina Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou acabou Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Dessa bola tocando Me acaba na pinga Tá difícil de casa eu ser Minha menina Oh Mulher difícil Brother É os caras nove Oh Ei A briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Só enquanto o boteco fecha Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado A nossa música tocando Quem sabe canta aí Tá difícil de casa eu ser Minha menina Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou acabou Tô procurando o que ela me falou Tô procurando um poço na conveniência Tô precisando beber de emergência Eu não acabo na pinga Tá difícil de casa eu ser Minha menina cărua Tô procurando um poço na Ao abrir a porta, já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não quer saber de conversa não Meu querido amor, ela querendo confusão E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o bar da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o bar da porta O amor da minha vida eu mandei embora Volta mulher Abri a porta, já me recebeu com mais de sete pedras na mão O cara quando bebe não quer saber de conversa não Querido amor, ela querendo só brigar rapaz E aí, soltei os cachorros em cima dela Botei a danada da raiva toda pra fora O amor da minha vida eu mandei embora E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o bar da porta E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela hora Quando eu escutei o bar da porta O amor da minha vida eu mandei embora Foi, ainda não acredito que ela foi Tem vaquejada, a poeira solta O chicote estrala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loira, tem morena Dos olhos cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu cercão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu cercão Vou dar pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira solta O chicote estrala, a mulher pra todo lado De bota e chapéu, tem loira, tem morena Dos olhos cor de mel O louco tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado Mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky e cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu cercão E o vaqueiro corre dentro da pista Com seu cavalo alazão Quando chega na faixa derruba o boi do chão Assim é vaquejada, assim é meu cercão Música Tava tentando esquecer alguém E não me esqueci Tava tentando não amar alguém Quem não Um amigo me falou E viu ela passar Com outro te mandasse que não era eu Mas resolvi ligar E ela me atendeu E disse que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo de uísque Com gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata, não tem esse que não chora Música Tava tentando esquecer alguém E não esquecer E não esquecer Tava tentando não amar alguém Quem não Um amigo me falou E viu ela passar Com outro te mandasse que não era eu Mas resolvi ligar E ela me atendeu E disse que achou alguém melhor que eu Traz aí pra mim o copo de uísque Com gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata, não tem esse que não chora Traz aí pra mim o copo de uísque Com gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrata, não tem esse que não chora Música 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 Legenda Adriana Zanotto